Marinhero 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 Quem te ensinou a nadar Foi o canto do navio Marinhero Foi o balanço do mar Marinhero Marinhero Quem te ensinou a nadar Foi o canto do navio Marinhero Foi o balanço do mar Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De sal, sal, valor Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De sal, sal, valor Marinhero Marinhero Quem te ensinou a nadar Foi o canto do navio Marinhero Foi o balanço do mar Marinhero 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 Quem te ensinou a nadar Foi o canto do navio Marinhero Foi o balanço do mar Marinhero 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 Eu não sou daqui E não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o canto do navio O coio balançou do mar, o marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o canto do navio O coio balançou do mar, o coio balançou do mar, o coio balançou do mar